Música 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 Que goiça Música Música Gelado de Macaxi Música 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 A gente vai fazer o estilo Nada vai me manter Desistir de voltar Todo dia Passei o calor Nada vai me levar do amor Nada vai te manter Um pouquinho Parece que não é o aparato Desistir Passei 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 Alicópio Música Passei Mal Passei Melhor Começa bem mexido ali, acende fogo, acaba que você ir mexendo até engrossado, tá bom? Tirado de abacaxi, youtube.com.br em 4K. Olha esse cabelo, ó. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Trabalha devagar. Tchau.